A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Daniel, capítulo de número 1 e versículo de número 8 que diz assim Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei nem conviu que ele bebia, então pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não contaminar-se Agora versículo de número 17 que diz assim Ora, a estes quatro jovens Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra A palavra do Senhor vai nos dizer que quando Daniel chega a Babilônia ele, Daniel, Misael, Azarias e Ananias eles chegam e resolvem não se contaminar diante do banquete que havia preparado para eles É muito difícil, irmãos, sermos diferentes quando todo mundo é igual É muito difícil quando a sociedade aprova algo que é errado e nós resolvemos fazer o certo Muitas vezes, aleluia, nós vamos passar por aflições, vamos passar por dificuldades por resolver não se contaminar, porque foi isso que Daniel fez junto com seus companheiros, com seus amigos eles resolveram não se contaminar, com certeza não foi uma missão fácil eles resolveram não se alimentar das finas iguarias do rei resolveram não beber os vinhos do rei eles resolveram continuar firmes diante daquilo que eles aprenderam diante daquilo que eles foram chamados para fazer você vai observar que Daniel e os seus companheiros e os seus amigos não venderam o seu chamado eles não entregaram, ramandocanta, rabacanta, aos prazeres, aleluia, de Babilônia mas eles permitiram com que Deus trabalhasse na vida deles dentro da Babilônia que nós vemos que é possível sim, dentro de um mundo corrompido dentro de, aleluia, um lugar onde tem pessoas que não estão realmente nem aí para Deus você ser fiel ao Senhor, porque dentro de Babilônia está pensando que alguém estava aí para Deus, é? você está pensando que Nabucodonosor estava adorando o nome do Senhor? não, era um povo idólatra, um povo perverso mas a Bíblia diz que esses jovens chegando lá resolveram fazer a diferença aqui você vai observar porque que Deus os destacou porque eles resolveram não se contaminar e através dessa palavra o Senhor diz para você escolha-se a diferença por mais que seja difícil por mais que não seja fácil por mais que você esteja indo na contramão talvez alguém olhe para você e diga assim como é que você vai ter vitória? se você está indo na contramão de tudo e de todos mas se você está debaixo de uma direção de Deus pode ser contramão para o mundo mas você está no lugar certo indo na direção certa porque com Deus não tem alvo errado com Deus não tem esse negócio de ah, será que vai dar certo? não, se Deus diz que vai é porque vai não importa como é que Ele vai abrir a porta não importa como é que Ele vai fazer não importa como é que Ele vai te apresentar o que importa é que você tem que obedecer e não se contaminar foi isso que esses jovens fizeram eles fizeram a diferença em Babilônia declare comigo eu vou fazer a diferença neste mundo e Deus vai trazer sobre a minha vida a presença dEle e deixa eu te dizer uma coisa a presença de Deus abre portas irmãos, onde não tem varejo, viu? a presença de Deus abre portas extraordinárias te faz pisar em lugares que ribi, da labacanta você nunca pisaria sem Ele te faz entrar em lugares que você nunca entraria aleluia sem a presença dEle te faz ser respeitado respeitada por pessoas que você nunca imaginou ser respeitado respeitada sem Deus você não conseguiria chegar onde você vai chegar mas o Senhor te trouxe aqui aleluia para te dizer continua sendo fiel porque alguém entrou aqui dizendo meu Deus, será que realmente eu estou certa? meu Deus, será que realmente é certo eu me afastar de algumas pessoas? meu Deus, será que realmente é certo eu sair de alguns lugares? meu Deus, será que realmente eu estou na direção certa quando eu resolvi ser a diferença no meio dos meus parentes? no meio daqueles que me cercam? porque tem um negócio de ah, todo mundo pode porque você não pode? e nós não somos todo mundo não é verdade? quando a gente é criança quer te falar ah, porque todo mundo pode? porque eles vão meus colegas você não é eles é assim que os pais falam você não é todo mundo pois é é isso que Deus está dizendo para você você é diferente você foi escolhido e escolhida para um lugar de honra e de destaque você não tem que querer ser igual as pessoas mas você tem que aceitar aquilo que Deus chamou para ser que é a diferença porque tem pessoas aqui que foram chamadas para um chamado específico para algo extraordinário só que você olha e diz Senhor, será que eu estou eu estou na direção certa ou será que eu estou querendo ser melhor do que os outros? então quer dizer que Daniel e os seus companheiros estavam querendo ser melhor do que os outros? eles estavam ali realmente para se destacar eles estavam ali realmente para ser diferentes e Deus está dizendo para você todas as vezes que algo diferente será derramado sobre você que uma porção dobrada que uma sabedoria que um dom eu vou te realmente eu vou te destacar mas primeiro eu vou tirar você do meio de algumas pessoas eu vou fazer uma limpeza na tua vida aleluia primeiro você vai não se contaminar você vai primeiro se preparar para depois você receber porque depois que eles resolveram não se contaminar a Bíblia diz que o Senhor deu para eles conhecimento e inteligência e para Daniel a Bíblia diz que ainda deu mais deu sonhos interpretação de sonhos e visões então você vai observar que precisou primeiro na vida deles ter um passo que eles deviam estar que foi o passo que eles deram que foi realmente de não se contaminar então esse passo que eles deram fez com que eles vivessem o destaque de Deus existem passos que você está dando pela fé que está fazendo toda a diferença e você não está percebendo aí você diz na irmã mas é porque todo mundo pode inclusive os meus irmãos fazem isso inclusive algumas pessoas da igreja fazem isso porque eu não posso fazer e Deus diz para você é porque eu te escolhi para ser diferente porque ninguém se destacou na Babilônia como Daniel Misael Ananias e Asarias ninguém não houve destaque irmãos aleluia como deles sabe por quê? porque eles resolveram não se contaminar e Deus está dizendo para você você não é igual a todo mundo então para de querer fazer, agir falar como se você fosse todo mundo porque o que eu tenho para você é diferente o que eu tenho para você é uma posição de destaque é uma honra que eu resolvi te entregar então por isso se prepare como aquele como aquela que foi escolhida escolhida para viver a diferença de Deus para viver o extraordinário muitos vão olhar para você e vão dizer como é que você conseguiu alcançar essa posição de destaque porque humanamente falando ela é impossível como é que você conseguiu porque humanamente falando não tem a possibilidade e o Senhor diz para você é porque eles não entendem que você resolveu não se contaminar que você não se contaminou com as iguarias eles não sabem do teu secreto eles só sabem do resultado porque quem olhava para Daniel e seus amigos só via o resultado as suas honras aquilo que eles recebiam o seu destaque dentro da Babilônia mas não sabia que eles resolveram não se contaminar e através dessa palavra Deus está dizendo para você muitos vão olhar para você pelo destaque vão dizer como é que ela conseguiu mas você vai saber que isso é importante você saber Deus que você não se contaminou e por isso Deus te colocou onde ele vai te colocar por isso Deus te introduziu no meio de gente grande por isso o Senhor te honrou todas as vezes que escolhemos ser diferentes irmãos Deus nos destaca Deus chamou para ser diferente por isso não se contamine não pare com aquilo que Deus te chamou não queira ser igual a todo mundo porque Deus vai te entregar algo grande e será realmente diferente Deus entrega coisas diferentes para pessoas que resolvem viver a diferença dele na terra se você crer declare amém que Deus te abençoe que Deus te abençoe que Deus te abençoe